E ae pessoal, Carlos na área com mais um episódio da série Qual é a da Arma? E a arma que eu estarei passando um review aqui e depois jogando uma gameplay ao vivo junto com vocês é ela, a BAR M1918 ou M1918 na versão de trincheira, beleza? O BAR é um fuzil automático leve e eficaz com um carregador menor se comparado às outras MLS, as outras Light Machine Guns, aquelas armas do Rambo, tá ligado? Ele entrou em ação no outono de 1918, por isso que essa arma leva 1918 aí no nome, beleza? Tô usando aqui ela na versão de trincheira, galera, vamos só mostrar pra vocês aqui, ó. A versão de trincheira é equipado com uma empunhadora, este modelo possui maior precisão ao disparar sem visada, então quando eu atiro aqui só no hipfire eu tenho uma precisão melhor nessa versão de trincheira, beleza? Lembrando que essa arma aqui tá disponível para a classe suporte e a primeira versão dela, que é de trincheira, você pode acabar comprando a partir do level 2, então você precisa pegar level 2 de suporte pra você poder comprar essa arma aqui na primeira versão, que é a de trincheira, beleza? Bom, agora vamos passar um pouquinho pra vocês do que eu tô usando nela. Tô usando a mira antiaérea, por que que eu tô usando a mira antiaérea? Eu não vou atirar em avião, tá ligado? Mas o que acontece, a mira padrão dela, quando você começa a atirar, como ela tem um recuo meio acentuado, a mira sobe um pouco e você perde a visão do inimigo. Já com a mira antiaérea, ela tem esse ferrinho que fica um pouco mais elevado, você ainda consegue visualizar o inimigo e controlar a mira pra tá acertando ele, entendeu? Então por isso que eu tô usando aqui a mira antiaérea nessa arma. Mas se você preferir usar a mira normal, fica a seu critério aí, beleza? Ampliação, tô usando 1.5. Já passei pra vocês, porque eu achei um cálculo legal aí pelo FOV que eu uso, com ampliação 1.5, então tô gostando de jogar assim. O visual, tô usando aqui o cavalo de guerra, que eu liberei, ainda não liberei o lendário pra ela, mas essa camuflagem aqui é maneira, é maneira. E o recuo aqui, eu posso escolher a direção, tá ligado? Se ele vai um pouco pra esquerda, um pouco pra direita ou centrado. Na minha opinião, não faz sentido nenhum você escolher pra esquerda ou pra direita, tá ligado? Pra mim só compensa usar o centrado, por quê? A mira só vai subir. Quando você atirar e pregar o dedo, a mira só vai subir. Então é só você segurar um pouquinho pra baixo, quando é lógico, que você já consegue anular esse recuo, esse recoil, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho dela. O dano dela, galera, não é tão alto, mas ela compensa na cadência. Ela tem 600 de cadência e uma arma que é full automática. Ela tem 20 balas no pente, então a bala dela acaba bem rápido por conta da cadência. Mas o bom é que você tá de suporte, cara. E de suporte você tem munição infinita, granada infinita e é tudo isso aí, beleza? Seguinte, galera. A bar até os 21 metros, ela tira 20 de dano, tá? A partir disso, até os 25 vai cair no dano, como vocês podem ver ali. E dos 25 até o infinito, ela vai tirar 19 de dano do inimigo. Então você vai precisar de uma quantidade boa de bala pra matar. Até os 22 metros, você precisa de 5 tiros pra matar o cara. A partir disso, precisa de 6. Então você tem que ficar esperto aí que você vai ter que gastar uma quantidade boa de bala pra matar o inimigo, beleza? Mas como ela tem uma cadência rápida, você mata o cara tão rápido que você nem percebe que acertou tudo isso de tiro. Quando você vê, o cara já morreu, beleza? O tiro civilizado dela é bom, justamente porque eu tô usando aqui na versão de trincheira. Então se eu trombar os caras de perto com uma cadência que é relativamente alta aqui pra esse jogo, eu vou conseguir matar os caras tranquilo. E o controle dela é baixo, mas como o recuo tá só pra cima, você acaba conseguindo controlar bem facilmente aí, beleza? Então é isso aí, galera. Passado aqui o review, a fórmula dessa arma aqui, agora a gente vai pegar uma gameplay ao vivo. Então eu vou procurar uma partidinha aqui, e assim que eu achar, eu volto, beleza, galera? Então se acomode aí, que eu tô voltando já, hein? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então vamos lá, galera. Vamos lá, já tô aqui com a bar em mãos, com a configuração que eu passei pra vocês. E, bom, logo de início já percebe que o personagem corre um pouco mais lento. É normal, porque as armas da classe suporte, em geral, elas são mais pesadas. Então, cara lá. Meu Deus, tem muito cara lá, velho. Eu já tirei dano pra caralho do cara lá, se liga. Tirei dano demais do cara lá, deixa eu ver se o meu gás faz alguma coisa lá. Eu acho que não. Ó, tô dando dano nos caras, ó. Mas o cara mesmo que eu tava dando dano, eu não consegui. Ah, o cara veio por aqui, velho. Caraca, tinha um cara do meu time ali do lado, o cara chegou matando geral, velho. Geral, eu também fui tonto. Devia ter ido por fora ali, velho. Seria mais vantagem pra mim. Meu time todo morreu. Eu tô sem... Ah, é pra transferir do lado ou do outro lado. Mas beleza. Ó lá. Eu vou vir pra cá, tenta dar o flan aqui nos caras. O cara acho que... Opa, tem cara tudo campeonando nas casas, velho. Foda daí, hein. Foda, 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 hein. Vamos ver. Ó. Tem cara vindo aqui, ó. Ó. Keep fire dela é bom, velho. Nessa versão trincheira, é bom. O cara jogou bagulho aqui, mano. Salvamos, 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 salvamos. Ah, o cara tá com beacon aqui. Com beacon ou não? Com ionizador, velho. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Valeu. O sinizador do cara tá me ajudando ali. Vamos utilizar o nosso favor, né, cara? Não sou tonto. Ó, o outro cara tá aqui, ó. Ah, acertei o tiro. Vocês viram que ela mata bem rápido, velho. Bem rápido. Apesar de o dano ser baixo, ela mata muito rápido. Por causa da cadência, tá ligado? O cara fugiu, 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 fugiu. Peraí, eu peguei a assistência ali. Os caras devem estar vindo pra cá já. Vamos até ficar ligados. Vamos largar pacote pro chão aqui pros caras. E munição. Pros caras poderem usar nos flares, velho. Não ajuda os caras, os caras me ajudam, tá ligado? E assim, vamos indo. Deixa eu tentar pegar um cubo e ver se eu enxergar alguém daqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. O cara se escondeu. Não sei se é uma boa, eu vou continuar aqui, velho. Olha ali, olha ali, ó. Vocês viram ali? Eu vim no passo, velho. Tem um cara ali, velho. Então, como ele... Ó. Batei um. Batei outro. Agora eu vazei. Perei a hora certinha. Agora vim pra cá, galera. Tenta ela falando que por aqui. Ó, o time tá explotando. Isso é muito bom, velho. Vai ajudar demais. Demais, demais, demais. Ó, o cara tá aqui. Ah, aí não tem como. Close combat com o cara da M1918. Aí, sem chance pra mim. Eu ainda errei os tiros, velho. Talvez eu tivesse chance de matar ele, mas eu errei os tiros. Então, não tinha como. Cara, eu preciso entrar no squad que tenha mais gente. Ah, opa, aqui entrei um agora. Beleza. Vamos... Putz, eu queria ser aquele cara lá em cima, lá, ó. O cara tá tomando dano, eu acho. Porque é ele que tá perto dos inimigos, velho. Aí, deu tempo de nascer. Morreu, cara? Morreu, cara? Matou. Boa. Toma munição pra você, ó. Vamos aí, cara. Vamos aí, cara. Vamos aí, cara. Maluco, aqui, mano. Vamos encarregar. O reload dela é rápido, galera. Então, isso é bom pra gente. É o quê? Vai, guys. Vai, guys. Vai, guys. Comissão pra você aí, cara. Isso, cara. Muito bom. Isso foi uma missão pra você, cara. Por isso que eu joguei uma missão pra você, cara. Tem o cara aqui, mano. Cara, entra, 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 cara. O cara sem mim me atrapalhou aqui. Então, ó. Um bagulho pra vocês aí, ó. Vão usando aí, rapaziada. Vão usando aí, rapaziada. Aí, ó. Vou jogar. Tem o cara aqui em cima, velho. Mas tá. Isso. Vamos explotando aí. Eu vou jogando munição pra vocês. Minha mão lava a outra. E aquele ditado das duas lava o rosto. Então, só vamos, velho. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Quase que eu morro, hein, velho. Errei o tiro tudo. Mas deu bom, hein. Deu bom ainda. Calma aí, ó. Munição precisa aí, rapaziada. Vamos pegando aí. Vamos pegando aí. Tem o cara aqui na rua ou na casa? Acho que ele tá na rua, hein. Ele tá bem aqui, velho. Ele tá do outro lado, velho. Na casa. Ele tá aqui, ó. Em cima. Ou embaixo mesmo, tá ligado? Os caras ficam num lugar estranho, velho. Você não acha que os caras vão estar ali. Por isso que você morre pros caras, às vezes, velho. É um lugar tão... Tonto, ó lá. Os caras ficam num lugar tão... Que você não pensa que os caras vão estar. Que você acaba morrendo pro cara de graça. Então a munição precisa errar, rapaziada. Vamos pegar a munição, ó. Opa, tem cara aqui dentro, aqui, cara. Cadê o cara? Ali, ó. Nossa, velho. Pra você ver, ó. Eu achei que era um cara morto. Ali, já. Ah, puxou, lá. Puxou, lá. Aí, ó. Abatedor. Vamos lá. Bota os caras aí, rapaz. Faz a alegria da galera. Como o meu time tá bem pra cima, eu vou puxar pra baixo. Que provavelmente ele deve estar pra cá de novo. Ó, já tem um cara do meu time morto lá embaixo. Então só vamos, galera. Só vamos. Vou tentar pegar um covo primeiramente nessa casa aqui. Vê se eu consigo enxergar alguém. Na rua. Não. Deve estar lá pra cima, então. Eu tô jogando munição no chão aí, mas os caras não tão pegando. Beleza. O cara jogou o flares lá. Vamos pra cima, lá, ó. Essa parte aqui é osso de ruxar, velho. Eu não gosto muito de ruxar, não. Avançar aqui pra cima. Mas se os caras tão lá, não tem que ir atrás, né? Ó, tem um cara pra cá. Na real... Tem um cara aqui, velho. Não, maluco. Mataram aqui já. Munição, rapaziada. Vamos ganhar uns pontos extras aqui, ó. Caralho, não é pra eu vir aqui não, velho. Vamos lá, vamos lá. Espota aí, rapaziada. Espota aí. Nossa, eu tô fazendo loucura ruxando por aqui, mas beleza. Aparentemente tá suave. Já tá acabando a partida, galera. Já tá acabando. Ó. Eu vi o cara ali, velho. Mas ele não vai pra o cara mais aqui, não. Um gás lá e vamos vazar. Tem muito cara lá, muito cara. Agora o lance é o seguinte. Eu vou ficar aqui, ó. E pegar os caras daqui, ó. Vou jogar um... Preciso de... Granada pra tentar pegar os caras. Ah, tá tudo aqui, velho. Cadê esses malucos, mano? Na casa, na rua. Onde vocês estão, velho? O cara aqui nessa casa, eu acho, hein? Vamos ver. Se a gente ver, ele vai ter que sair dali. Agora. Caralho, isso tá tudo no meio do mapa, velho. Tudo no meio do mapa. Não consigo achar ninguém mais. Já acabou, galera. Já acabou. 13 barra 2. A partida rápida. Fiquei com um KD de 6 aí. Mas deu pra vocês verem quão forte essa arma é. Tipo, ela tem o dano baixo, mas a cadência dela é boa. E como o recorde dela é só pra cima, você consegue controlar bem de boa. Principalmente com essa mira anti-aérea que eu coloquei. Então, recomendo pra vocês usarem essa mira anti-aérea aí, beleza? Hipfire dela nessa versão de trincheira é muito bom. Então, como ela é uma arma não tão rápida quanto a M19-18. Mas com hipfire bom, eu consigo matar uns caras de perto. Então, é bem útil usar na versão de trincheira aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E beijo vocês. No próximo vídeo. Obrigado e valeu! Tamo junto!